Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos trabalhar com outro tipo de busca, que é a busca gulosa, que já está relacionada à área de inteligência artificial. E o que nós vimos nas aulas anteriores foi a busca em largura e busca em profundidade, que elas não são consideradas buscas inteligentes. E o que nós implementamos foi para que o algoritmo percorresse ou visitasse todos os vértices do grafo. O objetivo não era, por exemplo, fazer uma busca, que é esse estudo de caso, que nós temos a cidade de Arade, e o objetivo é chegar até a cidade de Bucaresti. Então, o que nós fizemos nas aulas anteriores foi somente utilizar os conceitos de pilha e de fila aplicado nessas buscas para percorrer todos os elementos. E o que nós vamos fazer nessa aula é ver uma busca um pouco mais aplicada para você traçar uma rota. O nosso objetivo agora será sair de Arade e chegar até Bucaresti. E a ideia é o algoritmo encontrar qual é o melhor caminho. Note que eu posso vir aqui por cima, por Zerinde, Oradeia, traçar essa rota. Eu posso passar aqui por baixo, por Time Soara. Posso vir aqui pelo centro, por Sibiu, pegando duas rotas, ou aqui pela esquerda ou pela direita. E a ideia é encontrar qual é a melhor rota que apresente a menor distância percorrida. E essa busca agulosa, ela utiliza um conceito chamado de heurística. E a definição de heurística é uma determinada informação que você possui sobre o problema. E é muito particular para cada tipo de problema. Nesse caso, nós vamos utilizar a linha reta ou a distância em linha reta de cada uma das cidades até Bucaresti. Então, essa é uma métrica bem interessante e muito utilizada por aparelhos de GPS, por exemplo, para você verificar qual é a menor distância entre dois trechos. Ao invés de você fazer toda a verificação em todos os vértices, em todas as arestas, por exemplo, essas distâncias que nós temos aqui, que é a distância real pela estrada, por exemplo, 140 é a quilometragem que você vai percorrer de Arade até Sibiu. Ao invés de você usar essa distância, você pode utilizar a distância em linha reta. Por exemplo, se você traçasse uma linha reta de Arade até Bucaresti, nós temos esse valor de 366 quilômetros. Craiova, nós podemos observar que Craiova está nessa parte aqui embaixo. Pela estrada, você teria que fazer esse trajeto, porém, a distância em linha reta é 160, esse traçado que eu estou fazendo. E essa distância em linha reta é considerada uma heurística que pode dar muito bons resultados quando você estiver trabalhando com distâncias. E nem sempre você vai precisar, por exemplo, usar a distância em linha reta. Você poderia ter algum tipo de heurística que vai indicar qual é a condição da estrada. Por exemplo, um caminho pode ser mais curto, porém, a estrada é pior, ou ela é mais cara, possui mais pedágios, ou é mais perigosa. Então, você pode utilizar vários tipos de heurísticas de acordo com o ambiente. Nós vamos trabalhar com essa heurística da distância em linha reta, que é aquela que foi utilizada para a demonstração desse algoritmo lá no livro de inteligência artificial que eu havia citado, que é a fonte desse estudo de caso. E veja que nós temos a distância em linha reta de todas as cidades até Bucaresti. Então, nós temos um problema nesse caso que é fixo. A ideia é encontrar a menor distância de cada uma das cidades até Bucaresti. E veja que Bucaresti possui o valor zero. Quer dizer que a distância em linha reta de Bucaresti até Bucaresti é zero. E nós precisamos levar em conta esse valor que será usado no algoritmo. E é importante salientar que, nesse algoritmo, nós vamos utilizar somente essa tabela da distância em linha reta e não vamos levar em consideração essas distâncias pela estrada. Isso nós vamos trabalhar com o próximo algoritmo. Vamos iniciar o entendimento desse algoritmo. Nós começamos com a cidade Arade. E nós precisamos agora verificar quais são os adjacentes de Arade, que é Zerinde, Sibiu e Time Soara. Então, nós fazemos a expansão para todos os adjacentes. E vamos agora verificar qual é a distância em linha reta de cada uma dessas cidades até o objetivo. Zerinde 374. Podemos observar na tabela. Cebil 253, conforme você pode observar aqui. Time Soara 329, conforme você pode observar na tabela. A ideia é verificar qual dessas cidades possui a menor distância em linha reta até o objetivo. e eu vou fazer a expansão somente dessa cidade. Eu vou expandir os adjacentes somente daquela que possui a menor distância. Nesse caso, nós podemos observar que é Sibiu. O que nós vamos fazer agora é expandir os adjacentes de Sibiu. Note que nós temos o Oradeia, o Fagaras e o Rinico. Fazemos a expansão de cada um deles e vamos verificar a distância em linha reta de cada uma delas. Note que o Oradeia está a 380 quilômetros. Se nós observarmos, ele já está bem mais longe. E aqui nós buscamos esse valor da tabela, 380. Fagaras, que é esse lado direito, 178. Observamos a distância aqui. E o Rinico, que é esse lado esquerdo, 193, conforme a tabela. E agora nós precisamos buscar qual é o elemento que possui o menor valor. Veja que nós temos o 178, que é o Fagaras. Então, vamos expandir os adjacentes de Fagaras. Nesse caso, nós temos o Sibiu, só que o Sibiu já foi visitado. Nós também não vamos visitar um nó duas vezes. Ele só está ligado com o Bucareste. E aqui nós precisamos utilizar essa distância, que é zero. Pois vamos supor que você tenha uma outra cidade. Vamos supor que Fagaras está ligado também com o Pteste. E aqui você teria mais um nó Pteste. A distância em linha reta de Pteste é 98, e de Bucareste é zero. Então, ele sempre vai seguir por essa menor distância. Então, com isso, a busca da cidade já está definida. Ao invés de nós percorrermos todas essas cidades que estão mais longe do objetivo, ele vai diretamente para onde nós queremos localizar, ou seja, a cidade que nós queremos visitar. E repetindo novamente, esse tipo de algoritmo é muito utilizado em sistemas de GPS. Os sistemas já armazenam uma tabela com todas as distâncias em linha reta, por exemplo, e assim ele consegue tomar uma decisão mais facilmente. E é importante também se alentar, mas por curiosidade, que essa distância em linha reta funciona se você tem um mapa cartesiano, se você tem, por exemplo, cidades que estão na Terra. Se você fizer por via aérea, principalmente atravessar um continente ou outro continente, e você não pode utilizar a distância em linha reta, a distância em linha reta, por exemplo, desse ponto até esse ponto, vai ser maior do que se você considerar essa curvatura da Terra. Então, é muito interessante esse tipo de algoritmo quando você não vai trabalhar em continentes diferentes. Se você estiver trabalhando com aviões, se você considerar a distância em linha reta dessa forma que nós estamos fazendo, ele vai dar muito maior do que a distância que um avião percorreria se ele estivesse considerando a curvatura da Terra. E outro detalhe, nós sempre vamos buscar o menor valor. Então, nós podemos utilizar uma outra estrutura de dados que nós já havíamos trabalhado anteriormente, que é o vetor ordenado, pois quando nós vamos expandir essas cidades, nos algoritmos anteriores, nós simplesmente pegávamos aleatoriamente esses valores e colocávamos na pilha ou na fila. Nesse caso, nós precisamos deixar esses valores ordenados. A cidade mais perto é Sibiu, então, ele fica na primeira posição do vetor, logo na sequência Time Soara e logo na sequência Zerinde. Então, nós podemos utilizar uma estrutura de um vetor ordenado, assim fica mais fácil para nós acessarmos qual é a cidade que possui a menor distância em linha reta. Na próxima aula, nós vamos fazer a implementação desse algoritmo. Obrigado e até lá!